Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórterpaulomarciel.blogscot.com facebook.com barra paulomarciel da rádio Estamos aqui no bairro Perpétuo Socorro Aqui na rua São Brás Estamos aqui visitando uma parente minha E aí aproveitei esta manhã Manhã fresquinha, manhã de sábado, dia 8 de julho de 2017 Para fazer essa tomada de imagens aqui Pegando o rio doce lá embaixo E vou fazer também uma oração para você Que acessa o blog repórterpaulomarciel.blogspot.com Facebook.com barra paulomarciel da rádio Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus Que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Obrigado a todos A paz de Cristo Jesus Para você E acessa o blog repórterpaulomarciel.blogspot.com Facebook.com barra paulomarciel da rádio Olha a imagem bonita Aqui No alto do bairro Perfeito Socorro Para você Que acessa O nosso blog Delicência Com a imagem Da Princesa do Norte Do Espírito Santo Colatina Olha só Beleza Né Tá gostando Tá gostando E aí E aí E aí